Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal TecTutos E hoje eu vou estar ensinando para vocês como se cria etiquetas no Microsoft Word Bom, esse procedimento que eu vou estar ensinando para vocês Funciona tanto no 2007, no 2010 quanto no 2013 Eu estou utilizando nesse vídeo o programa Office 2013 da Microsoft Abrindo o programa, você vai vir aqui na guia correspondências Vai até na primeira coluna criar e clicar na opção etiquetas Vai abrir a opção de envelopes e etiquetas E aqui no espaço em branco correspondente ao endereço, você pode digitar o que quiser Geralmente essas etiquetas que são feitas no Microsoft Word É para você dar o seu endereço, o seu nome completo, o e-mail, o nome de telefone para qualquer pessoa que você quiser Mas aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome do canal e o link para quem quiser acessar no YouTube Bom, aí aqui você vai clicar agora aqui no botãozinho de opções Aqui nas opções você vai ter todo tipo de etiqueta Eu utilizo essa daqui, 30 por páginas Clicando em qualquer uma dessas daqui você vai ter informações sobre as etiquetas Com o tipo, altura, largura e o tamanho da página Essa minha é uma página normal de 21.59 cm por 27.94 cm Os fornecedores de etiquetas que eu selecionei aqui foi o Microsoft Se tiver alguma coisa diferente do meu aí no seu Você pode deixar do jeito que está o meu aqui e selecionar a segunda opção 30 por página Que serão 30 etiquetinhas pequenas por página Selecionando você vai dar um ok E depois com o seu texto digitado aí você pode clicar na opção novo documento Bom, aí a partir daqui ele já validar todo o esquema das etiquetas Só depois você dar uma personalizada Depois você vai clicar, segurar e arrastar do começo até o fim E você vai clicar aqui na aba layout Clicando nessa aba você tem todas as opções de layout das suas etiquetas Na design você, claro, tem as opções de design Você pode mudar o que você quiser Mas por enquanto vamos aqui para a de layout Layout aqui você tem a opção de largura Você pode aumentar a largura Tá? Vou apertar o Ctrl Z para voltar ao normal E também tem a opção de altura Aqui eu sempre costumo deixar aqui no meio Essa daqui, ela é centralizada Mas você pode estar selecionando qualquer um que você quiser Tá ok? Aqui também tem a direção do texto Se você quer o texto de lado, tanto faz aí a forma que você quer Eu costumo deixar assim que é melhor Aqui no caso Se você quiser adicionar uma borda a essas etiquetas Para ficar mais fácil na hora de você recortar Você pode vir aqui na página inicial Em bordas de sombreamento Você pode escolher aqui o tipo de borda Ele vai lhe dando a pré-visualização aqui Se você quiser no meio e aqui Para depois ficar mais visível na hora de cortar Para você entregar para qualquer pessoa que você quiser Ok? As opções de design ficam aí com você Para você escolher Não tem muita diferença Não tem coisa difícil para mexer Você pode escolher qualquer um desses daqui Se tiver uma impressora que imprime colorido Você pode até colocar aqui sombreamento Alguma cor Ok? Então é isso pessoal Obrigado por assistir mais essa videoaula Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like aí Quaisquer dúvidas que ficaram nesse vídeo Você pode pôr nos comentários Que eu farei o máximo possível para responder para vocês E se você gostou do canal Por favor se inscreva E para ajudar na divulgação Se você quiser que o canal cresça mais E que eu continue passando vídeo Você pode compartilhar esse vídeo nas redes sociais Que você também vai estar ajudando outras pessoas Que ainda não sabem Então é isso aí galera Obrigado por assistir mais uma vez esse vídeo Espero ver vocês na próxima videoaula Falou, fui! Tchau